E aí galera, beleza? E quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, vocês viram no título aí, eu tenho certeza que se você clicou É possível que você não tenha um console da Nintendo mais aí na sua casa, né? É possível que você seja um sonista, um caixista, é possível que você jogue só no PC É milhares de possibilidades aí que estão envolvidas com isso Porém, este jogo, pelo menos cara, pra mim ele tem um valor muito especial E eu acho que todo mundo que joga videogame, que enfim, que joga videogame, que gosta de videogame Gosta desse jogo também É extremamente divertido, é extremamente dinâmico, teve imagens fodas Estamos falando, jovens, de Super Smash Bros Sim, esse clássico da Nintendo, eles pegam todas as estrelas da Nintendo O Mario, Bowser, Zelda, Link, Samus Cara, pegam e todos esses caras colocam pra se degladear, pra trocar porrada E eles tem uma receita muito legal Ele é um jogo que tem uma ferramenta completamente diferente de esquema de batalha e tal Putz, é muito bom Eu fui um cara que jogou no Nintendo 64 quando lançou Então eu tenho um amor, um carinho por essa série Fenomenal Bem provavelmente eu compro um dos consoles da Nintendo só pra poder jogar esse jogo No vídeo de hoje, infelizmente, não vamos dar uma data de lançamento oficial Ao que tudo indica, em junho, na metade do ano, ele chega pra 3DS E no final do ano, chega uma versão melhorada para Nintendo Wii U Porém, pessoal, muitas imagens já estão sendo divulgadas Até na tela de seleção de personagens já tem imagem E agora tem um banho de imagens pra mostrar pra vocês Imagens que me deixaram com muita vontade de jogar Então, aí na descrição vai ter um link pro Patifaria com uma postagem feita com todas as imagens Queria conversar com vocês sobre alguns personagens aqui também Os clássicos já foram confirmados Antigamente, quando você, por exemplo, jogava com a princesa Zelda Você podia se transformar no Shake, né? Aquele personagem alternativo que ela usa pra sair do castelo nos jogos Zelda, né? Antigamente, então, você fazia um esquema ali no controle E você trocava de roupinho e jogava com outro personagem Tinha movimentos diferentes e tal Agora, não existe mais isso Não são mais dois personagens em um Eles separaram os personagens Tinha mais um personagem que dava pra fazer isso também Eu até deixei aqui anotado Mas eu não tô achando essa anotação agora A Samus, né? A Samus, ela trocava, né? Ela tinha aquele uniforme do jogo mesmo E ela podia colocar uma roupa toda gostosinha e tal Lá nas fotos, inclusive, tem uma foto do tetão da Samus Esse mal tetãozão Então, clique em lá também pra conferir E... então, também não vai dar mais pra mudar a roupa do personagem Você botar dois personagens separados é bom Porque a complexidade de cada personagem vai ser mais legal com isso, né? No lugar de você ter dois personagens mais ou menos Em um só Você agora vai ter, de fato, dois personagens desenvolvidos individualmente Teremos, de novo, o Charizard nesse jogo Acho que é o melhor de todos os Pokémons da história, né? E também vai ter um Pokémon novo da versão Pokémon X e Y Então, além disso, galera Puta, vai ter o Sonic, velho Vai ter o Sonic e o Mega Man Que é muito legal também São participações muito fodas Cara, tem muitas imagens legais Aí na descrição tem um link Porque se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o seu joinha Seu favorito Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal Pra ter muito mais conteúdo de games Minha rede social Pra se comunicar comigo O melhor jeito é o ArrobaGamerPatife Para acompanhar os bastidores aqui É o meu Instagram E para ficar atento com tudo Tem o Facebook Que você vai ficar atento com as postagens engraçadas Da página do Patifaria Muita coisa legal ainda tá rolando O meu projeto aí do canal tá se estendendo Acho que... Eu ainda tô dando passos com esse projeto Já tem um pouco mais de um ano e meio aí E acho que nos próximos anos Ainda vai ter muita melhoria Graças ao feedback de vocês Então eu também peço Pra que vocês deixem um comentário Beleza pessoal Eu queria agradecer a participação de todos Eu estou muito empolgado com esse jogo Eu espero que vocês também Aliás, qual a pergunta do vídeo Qual o seu personagem favorito No Super Smash Bros? Não sei se nos novos, nos antigos Enfim O meu favorito sempre foi o Fox Do Star Fox Daquela raposinha Eu sempre gostei Porque ele é rápido Eu gostava dos golpes dele Era o meu personagem favorito Deixem aí nos comentários Ao Mario, Bowser Enfim Deixem aí nos comentários Que eu quero saber Beleza pessoal? Então é isso Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Eu espero vocês no próximo vídeo Um abraço do Patife E valeu!